Fala pessoal! Você que entrou agora nesse vídeo pra ver o que? Sobre se seu câimbo tá engrenando, né? Tá engrenando as marchas aqui, ó. Tá engrenando ou se tá travando, dificuldade pra engatar, né? Ou pra sair, tá bom? Tem essa foto dessas caixas aqui, mas não importa. Tem outras várias aqui também, ó. Tem muita foto aqui, ó. De muitas caixas, muitos modelos de caixa. Ou seja, todas elas, elas fazem isso, engrena. As caixas automáticas ou automatizadas, né? O que acontece? Elas são diferentes porque antes que venha acontecer um problema na caixa, né? De chegar a travar o caminhão nessas caixas automáticas, o que acontece? O módulo, né? O sistema eletrônico, os sensores, já manda pro módulo da caixa. E do módulo da caixa, manda pro caminhão informando que tá com problema o câmbio. Ou o câmbio não funciona ou não engata as marchas, ok? Ou não sai, né? Então, esse vídeo hoje é pra você procurar essa informação. Espero que você se inscreva aí, deixe um like, compartilha, tá ok? E se quiser aprender mais sobre mecânico, por alguma coisa sobre sistema de freio pneumático, ou deixar, ou se tem alguma dúvida, eu vou deixar nos comentários fixado o número do telefone. É pra serviço, ok? Lá, se você tiver com algum problema e quiser que eu lhe ajude, alguma assistência, vá nos comentários e lá você vai ver as informações. Mas antes, assiste logo o vídeo. Quer ver só? A caixa de imagem, eu vou fazer assim. Digamos que você, que eu tenho dois computadores, tô olhando aqui, dois monitor no caso, né? A caixa de imagem, o que acontece? Como vocês estão vendo, tem três tipos de caixa aqui, desmontada. Essa daqui, se não me engano, é uma... Aquelas caixas Ito de cinco marchas, né? Aquela Ito, OZF, das F4000, Mercedes, caixa mais pequena. E aqui é uma caixa de marcha que é daquela do Focargo, né? Só que essa aqui é sincronizada, ela tem conjunto de sincronizador. Tem também ela do modelo caixa seca. Aqui também é uma caixa de marcha da Ito, só que, se não me engano, elas querem umas seis marchas. Ou de seis, ou de cinco, tem esses dois modelos. Tá ok? Então, o que acontece? Não importa. Aqui também, você tá vendo aqui uma foto, ó. Tem essa foto aqui dessa caixa. Essa caixa daqui, é essa daqui, desmontada. Tá ok? É essa desmontada. Então, o que acontece? A caixa de marcha. Digamos que você montou a caixa, né? Montou a caixa, principalmente umas caixinhas que... Que gostam muito de engrenar essas daqui, ó. Essas Ito ZF, ou da Ito, ou da ZF, né? Elas ficam engrenando, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, essas caixinhas, quando vem engrenar assim, você desmontou ela, montou, e ela tá engrenando, principalmente na quinta, né? Na quinta, ou a quinta, a ré não. É a quinta ou a ré, porque as duas juntas. Você ia botar uma ré, e tem dificuldade pra voltar. Ou botou uma quinta, e tem dificuldade pra voltar. Isso pode ser várias coisas, tá bom? Várias coisas mesmo. Eu não vou falar sobre redução de caixa, nem transferência da caixa. Não vou falar isso, mas eu vou falar pra vocês o quê? Deixa eu colocar aqui, porque fica melhor. Vou falar o quê pra vocês? Vou falar aqui, os problemas que você vai chegar a identificar. Se realmente é dentro da sua caixa, se é fora, isso aqui. Ou seja, você desmontou a caixa, depois montou. Se for uma caixa dessa aqui, daí tu já sabe já que, por estar assim, na verdade, o que eu vou falar aqui, isso é pra todas as caixas. Não importa o modelo. Tem essa daqui do Focargo, que vocês estão vendo aqui agora. Essa do Focargo. Vou mostrar as outras também, que eu vou apagar essas fotos também. Tem essa daqui, a ZF16S. Você encontra nos Mercedon, Volvo, você encontra Volkswagen, ok? Tem também outras daqui. Essa daqui é do Scania. Caixa mais do Scania, seis marchas. Mas também é o mesmo problema que eu vou falar pra vocês. Já pra vocês ficarem já cientes. Essa daqui, você encontra no Iveco, encontra nos Constellation. Tá bem? É caixa mais de alumínio, né? Trabalha com o sistema de eletroválvula, tudinho, sistema elétrico e pneumático junto. Tem outra também. Deixa eu esperar abrir aqui. Essa daqui é do 24280. Não, essa daqui é maior. Essa daqui é um 16S, né? Essa daqui você encontra também nos Constellation, né? O Iveco. Caixa de alumínio. Tá um pouco engripado. E essa daqui é a caixa de marcha VT. Você encontra nos caminhões da Volvo FH ou Volvo VM. Bom, como... Isso aqui é só uma embreagem que eu ia mostrar pra vocês. Pra quê? Só um minuto, eu só. Pra ser uma forma que você venha entender melhor, tá? Aqui as quatro... Tem essa daqui, sim. Essa daqui é do 2480 aqui, ó. Tá bom? Mas não importa. É o mesmo, se toma. Então, só tem quatro fotos. Vocês estão vendo aqui na embreagem. Por que eu coloquei o símbolo na embreagem? A embreagem é pra dizer a vocês que pode também ter a ver com ela. Como assim? Vê só. A embreagem, o que acontece? Você funcionou o caminhão, encheu o balão, porque se for servo de embreagem, né? Tem que encher o balão pra poder liberar ar pra ir pro servo. Agora, o que acontece? Aí você vai botar uma marcha, entrou a primeira, a segunda, a terceira. Ou seja, entrou várias marchas. Boa! Tá entrando, saindo normal. Se por acaso chegar e encontrar uma marcha, ou duas específicas, no caso, a primeira marcha, e a segunda, e a ré, são três marchas muito pesadas. Ou seja, pra poder elas entrarem bem, tem que ter bastante... A embreagem tem que tá ok, na verdade, né? A embreagem tem que tá boa, na verdade. Pra reduzir, né? Pra mostrar como mais simples. Tem que tá boa a embreagem. Pra poder a marcha primeira, segunda e a ré entrar ou sair. Tem que tá boa. Tá bom? O restante das marchas você coloca até no tempo, né? Funcionou, acelerou um pouquinho, até no tempo ela vai. Beleza, então aqui a embreagem, ela fica com essas três dificuldades. Primeira, segunda e ré. Tem que ter embreagem pra poder a marcha entrar ou sair bem. Vou desligar. Agora, se por acaso, você chegar e... Estou vendo aqui três marchas, três caixas. Você chegar... E fazer o quê? Olha, a minha caixa entra muitas marchas boas. Mas quando é, digamos assim, uma terceira e uma quarta, umas duas marchas juntos, terceira e quarta, pronto, terceira e quarta juntos, elas entram com dificuldade. E quando é pra sair, não sai. Isso eu vou dizer pra vocês, olha aí. Quando começa a engrenar marcha, não é somente dentro da caixa. Às vezes, é o conjunto do trombulador, ou seja, da tampa da caixa de marcha ali. Aquele conjunto do trombulador, né? Que é onde pega a alavanca, pega os cabos da alavanca de marcha, onde pega as partes das eletroválvulas, né? Aquelas válvulasinhas pequenas, circuito de mangueira, parte de sensor. É um trombuladorzinho ali, pra quem conhece, já sabe, pra quem não conhece, pega essa dica. Então, no trombulador, ali, às vezes, pode acontecer do pino, né? Que faz o movimento dos gafos. Pronto, aqui, ó. Esses gafos aqui, tem um pino no trombulador que fica fazendo o conjunto aqui, ó. Mexendo aqui nos gafos, né? Vamos fazer isso pra arredondar logo um exemplo. Fica mexendo nos gafos e fazendo ele trocar de marcha. Às vezes, a embreagem, a embreagem tá pesada demais, né? E a pessoa quer colocar a marcha e força mesmo a alavanca, força sem pena. Alavanca, aí força os cabos ou alavanca de marcha. O que acontece? Quem recebe todo esse impacto é o pino do trombulador. Ok? Pino do trombulador. Eu já peguei bronca dessas caixas de marcha aqui, ó. A pessoa botava várias marchas, só que chegou um momento que ele forçando, o carro em braço tava ruim, ele forçando, quebrou o pino aqui, o gafo. Esse gafo aqui, pronto, nos gafos. Um, dois, três. Nesses gafos aqui, tem um pino. Esse pino, ele quebrou e o gafo ficou engrenado. Ou seja, a caixa ficou em marcha. Quando ele botou outra marcha, engrenou. Aí ele voltou. Ela ficava em neutra, mas só que ficava assim, a alavanca em neutra e a caixa engrenada. Por quê? Quebrou um pino. De tanto forçar. Se a embrecha é pesada, dificuldade, pessoal, pra engatar a marcha, não force. Porque você forçando, ou você danifica o pino do trambulador, né, do trambuladorzinho ali, o pino. Não é nem o pino, né? É o eixozinho, esse eixo de aço. Mas mesmo assim, pode acontecer de empenar ele ou esse próprio eixo, ele danificar alguma coisa no trambulador ou até nos gafos da caixa. Pronto. Pode ser o trambulador empenado, alguma coisa no trambulador empenado, ou muitas vezes, pode ser dentro da caixa. É o quê? O que faz isso? Conjunto sincronizado. Esse daqui é da caixa de marcha de oito marchas do FTS, né, sincronizada. O que acontece? Olha só. Aqui, é porque esse aqui é muito mais difícil de engrenar marcha, né? Quando vem engrenar marcha nesse escâmbio aqui do focargo ou nesse daqui, quando vem engrenar, né? Por quê? Por causa desses conjuntos aqui sincronizados aqui, ok? Mas pode acontecer, mas é muito mais difícil. Quando essas caixas vêm e dão esses problemas, ou é folga dentro da caixa, entra aqui, entra o eixo primário, cadê um... Pronto, aqui mesmo. Entra o eixo primário, né? Que essa aqui tem um eixo primário aqui, pronto, aqui. Esse aqui é o eixo primário, porque a foto não pegou bem. Mas tem um eixo primário, ok? E tem aqui, aí aqui tem esse conjunto aqui, tá vendo aqui esse conjunto aqui sincronizado? Aí o que acontece? Sempre tem uma arruelazinha que faz a folga axial. Em todas as caixas tem. Todas as caixas primárias tem que ter uma regulagem, tá bom? Tem que ter regulagem. Nessas três caixas aqui tem que ter a regulagem desse... do eixo primário e esse conjunto do eixo secundário. Como também é conhecido como eixo talhado, né? Tem que ter aqui, ó. Pra poder fazer uma folguinha, deixar uma folga bem pouquinha de acordo com o manual. Eu tenho vários manuais, né? Eu tenho vários manuais de motor, caixa diferencial, válvulas de freio, instalação de válvulas, instalação de várias coisas. Muito manual. Se quiser comprar um desses, baratinho, baratinho, baratinho. Vai lá nos comentários. Beleza? Então aqui, ó. Vocês vão ver aqui que pode ser muitas vezes folga dentro da caixa. Não, mas eu montei a caixa de marcha, a caixa de marcha... Faz pouco tempo que tá... Não. Eu montei a caixa, digamos, e começou desse problema. Tá sempre engrandando o macho, engrandando o macho. Eu boto o macho pra sair dificuldade. Primeiro, ou a embreagem tá com... Tá com o pedal... O pedal tá muito baixo, na verdade, né? Tem que regular um pouquinho a embreagem. Cuidar pra não regular demais pra poder se regular muito e pode fazer a embreagem patinar e se desmanchar o disco e só outra embreagem. Ou seja, se a embreagem estiver ok, jóia! Então, quando você tá botando marcha, pode ser dentro da caixa. Ou, aqui tá com muita folga e o que acontece? Quando você bota a marcha, o conjunto aqui, ele empurra o conjunto. Quando você bota a marcha, né? A alavanca, ou empurra o conjunto pra trás, esse conjunto todo aqui pra trás, ou, dependendo da marcha que você colocar, empurra pra frente. Ok? Aí dá essa dificuldade. Alguém pode até falar, não, mas quando o meu caminhão tá descendo, ele tá pra baixo, de bico pra baixo, eu boto marcha, entra tudinho, entra, sai tudo normal. Beleza, então, mas quando ele tá num plano, ou quando ele tá subindo, ele começa a engrenar a marcha. Então, pode ser folga dentro da caixa. Ok? Dentro da caixa. Agora, ou seja, esse problema, né, que eu falei agora pra você, então, pode ser dentro da caixa, que é essa folga aqui, axial. Então, dentro do eixo primário e o eixo secundário, que é o eixo talhado. Agora, se você tiver o caminhão descendo, subindo, ou no plano, e ele tá sempre grano no marcha, você bota a marcha, a marcha não quer sair, dificuldade, qualquer marcha. Qualquer marcha. Então, o problema é dentro da caixa, pessoal. Viu? Pode ser o conjunto, é, pode ser a folga, mas pode ser também o conjunto, luva de engate, aqui, aqui dá pra ver aqui, eu acho. Pode ser luva de engate, os dentes da luva de engate, tá todo machucado. Pode ser também os dentes, da, da, do corpo de acomplamento, tá todo com desgaste também, porque existe dois corpos de acomplamento, existe dois corpos de acomplamento, um corpo de acomplamento, é do ex-primário, que é da engrenagem primária, ok? E existe o outro corpo de acomplamento, que é da engrenagem aqui, é da outra engrenagem. Isso serve pra qualquer caixa. Tem caixa de marcha que o, que o corpo de acomplamento não sai. Ele é, ele é preso na engrenagem, é fixo, de fábrica na engrenagem. Então, quando começa a engrenar assim, ou é o corpo de acomplamento com desgaste, né, os dois, os dois, ou é a luva, também com muito desgaste, ou folga dentro da caixa, pessoal. Belezal. Se eu deixar pra vocês verem aqui, essa foto aqui, tá vendo como é que é? Desse jeitinho aqui, eu vou fechar. Tem esse aqui também, da caixa de marcha sincronizada. E tem, também, esse aqui, da caixa de marcha Iton. Belezal. Belezal.